Viena do Castelo assinalou mais um aniversário desde a atribuição do foral de D. Alfonso III com um conjunto variado de iniciativas. Umas, mais dinâmicas pela envolvência das forças vivas da região, nomeadamente o caso da Feira Medieval, o comércio local e associações da região. Outras, não menos importantes para o enriquecimento antropológico e cultural de Conselho, no entanto, de magnitude diferenciadamente erudita, como é o caso da aposentação do foral Grande de Viena, relatado pelo doutor Manuel António Fernandes Moreira. Ou mesmo a aposentação das linhas de plano estratégico de Viena do Castelo por parte da Câmara Municipal, realizado num evento que marca a viragem para o futuro de Conselho. Muito, Viena apresentou durante os quatro dias da Feira Medieval em que houve animação permanente, tais como teatro, de marionetas, dança do ventre, danças medievais, teatro medieval, música medieval, cuspidor de fogo, jogos medievais e demonstração de falcoaria. Também integrado na Feira, decorreu nos claustros da Igreja de São Domingos, em Viena do Castelo, um festinho medieval, do qual extraímos este documento videográfico histórico, apresentado pelo Câmara da TIBC. Viena do Castelo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL